Fazer amarração amorosa é pecado? Esse é um questionamento comum de quem busca resolver problemas amorosos, e tem uma resposta simples. Não, não é pecado fazer amarração de amor. A resposta pode não parecer simples a pessoas de outras religiões, como católica ou evangélica, pois a Bíblia condena práticas de outras religiões. As religiões têm modos diferentes de analisar o contato com Deus. No catolicismo, Deus une apenas uma vez os casais que devem permanecer juntos, para sempre independente de amarem-se ou não. O casamento eterno poderia valer no passado. Hoje em dia, muitos casais separam-se. A Umbanda entende que casamentos chegam ao fim. Como pode ser pecado buscar ajuda para seus problemas? Os rituais de atração sexual e amarração amorosa, usados para garantir a felicidade ao casal, são abençoados na Umbanda pelos guias espirituais de luz da linha branca. Não deixe que seu relacionamento amoroso chegue ao fim. Se enfrenta a separação lute para trazer seu amor de volta. Não deixe seu espírito desanimar pelas adversidades que enfrenta no amor, ou pela falta de um relacionamento amoroso satisfatório. Peça ajuda aos guias espirituais da Umbanda. Entre em contato, agora mesmo por mensagem direta, ou siga o link da Bill.